Olha a minha conta, ela evoluiu, mano. Olha isso aqui. Olha, olha, olha. Olha isso aqui, mano. Olha. A UMP evolutiva. Eu tenho ela. E a M1014, eu também tenho ela. Evolutiva, no nível 4, mano. E, mano, o Poring. Poring, aqui, ó. Aqui. Poring. Aqui o nome. E, mano, também. Olha isso aqui, ó. Eu tenho todos os pets. Olha isso aqui, mano. Olha isso daqui. Todos, todos os pets. Também tenho todos os personagens. Menos o Jai e o Justin Bieber. Todos, todos. Aqui, ó. Minha conta. E eu tô na nova atualização do Free Fire, né? E aí. E aí, ó.